Olha o Chico Filho tem um recado aí pra falar, aqui é o Diga Chico, do que se trata, por favor. Boa tarde Beto Rigo, você que acompanha o Balanço Geral Meio Dia nesta quinta, Beto, acabou de ser presa pelo Dote a Camila Ribeiro Coelho de 34 anos de idade. Ela foi presa por força de um mandado de prisão na casa dela, no bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina. Beto, de acordo com a polícia, é uma mulher altamente perigosa. Tem foto dela aí? Tem imagens, inclusive, do momento, essa é a foto dela, mas também temos imagens do momento, Camila Ribeiro Coelho, 34 anos de idade, momento em que ela foi presa pelo pessoal da diretoria de operações de trânsito, que é coordenada pelo Fernando Aragão. Os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão contra ela, na casa dela, no bairro Lourival Parente, na zona sul. Beto. Qual é o crime? O que é que pesa sobre ela? Beto, ela vinha sendo investigada por tráfico interestadual de drogas. Ou seja, de acordo com informações que foram repassadas pela própria polícia, registros de crimes cometidos por Camila começaram a ser feitos na justiça desde o ano de 2012. Ela vinha sendo presa por crimes de tráfico e também crimes de homicídio, já que ela vinha fazendo parte de uma organização criminosa muito conhecida na zona sul como o Bando do Vé Zézio. Ela teria um papel importante de determinar, inclusive, quem os seus aliados iriam matar do lado dos inimigos. E ela foi presa agora há pouco, há poucos minutos. Nós temos, inclusive, a fala do Fernando Aragão, que é o diretor aí da Diretoria de Operações de Trânsito. Ô Chico, ela é uma criminosa articulada, porque desde 2012... Desde 2012, inclusive... Desde 2012 que ela vem agindo. Ela tem influência criminosa, não só aqui no Piauí, mas também em outros estados, como Maranhão, como Pará e outros estados. O Fernando Aragão tem mais informações. Coloca no ar, por favor. Ela é uma velha conhecida da polícia, já foi investigada pela Polícia Federal, já foi presa pela Polícia Federal. Inclusive, debocha, que diz que é acostumada a ser presa somente pela Polícia Federal. Mas hoje, a Diretoria de Operações de Trânsito deu cumprimento ao seu mandado de prisão. Ela é investigada por tráfico interestadual, já que tem ligação com os estados do Mato Grosso e Minas Gerais. E saiu seu mandado de prisão e a Diretoria de Operações de Trânsito deu cumprimento na manhã de hoje. Ela foi presa onde? Foi presa no bairro Lourival Parente, respondendo pelos crimes de tráfico e homicídio. Sendo que, segundo as investigações dos crimes a qual ela responde, ela seria uma das pessoas responsáveis por determinar a morte dos seus rivais. Inclusive, o momento em que ela estava chegando, chegou agora na Central de Flagrantes, já na condição de presa, sendo apresentada para a autoridade policial lá na Central de Flagrantes. Onde ela deve ficar lá, até o momento da audiência de custódia, assim a Justiça vai determinar se ela segue para o sistema prisional, para dar continuidade a esse procedimento, ou se vai seguir de uma outra maneira. Mas como você bem viu, o Fernando Aragão falando, era uma pessoa que, ao ser presa, debochou da polícia. Como assim? Eu sou acostumado a ser presa sempre pela Polícia Federal. Pois é, é como se ela fosse um troféu, né? Ah, eu sou acostumado a ser presa pela Polícia Federal. Isso mostra, sabe o quê? É que o nosso país é um país que caiu no descrédito, no que diz respeito às apreensões e prisões de criminosos que são arquitetados, que tem como arquitetar uma estrutura do crime. A mulher como essa, ela age desde 2012... Aos 34 anos de idade, Beto, papel importante. Ela é quem falava para os seus aliados. Lá no outro lado, lá nos nossos rivais, nos inimigos, você vai matar fulano, ciclano e beltrano. Quem dava ordem era ela. Isso que ele está dizendo é a polícia, através de investigações, né? Aprofundadas. Isso, inclusive... Contou ela como uma chefona do crime, né? Inclusive, Beto, depois que ela foi colocada para o lado de dentro da central de flagrantes, em uma conversa informal com alguns policiais da equipe aí, da diretoria de operações de trânsito, um policial, inclusive, chegou a comentar com a nossa equipe de reportagem que ela disse o seguinte, quem me prendeu e quem me filmou vai sofrer as consequências porque eu leio e conheço o livro de São Ciprião. Olha só. Ah, o São Ciprião, o livro da capa preta, né? Isso. É, rapaz, São Ciprião, ele foi um santo que ele conheceu os dois lados da moeda. Ele conheceu o lado do mal e depois se propôs ao lado do bem. Ele tem um livro chamado, que é o livro da capa preta, da cabra também. Ela disse que quem prendeu ela e quem filmou ela vai sofrer as consequências porque ela disse que conhece, já leu o livro de São Ciprião, ela disse que vai se vingar. É. Bom, ela tinha que ler também, era o Código Penal Brasileiro, se aprofundar no Código Penal Brasileiro, né? Na Constituição Brasileira, que fala dos crimes que ela comete, pratica, porque o livro de São Ciprião, ele não tem fundamentação nenhuma para a justiça brasileira e nem para a polícia. E eu volto a falar, São Ciprião conheceu os dois lados da moeda, ele só melhorou depois que ele se entregou para Jesus. Ele era um bruxo, feiticeiro. E aí depois ele negou tudo e se entregou para Jesus. E aí teve o perdão, se tornando até santo, né? Isso. É verdade. Se rendeu a Jesus. Renda-se a Jesus. Agora quem filmou ela foi o Márcio Correia, não fui eu. Só conta a história. O Chico já está tirando o dele de reto, que ele é menino. Ele pode ser também jogado uma macumba pesada. Mas macumba, qualquer que seja, Jesus quebra tudo, rapaz. Não adianta não. Volta para os peitos de quem te mandou. Volta. É como diz a oração, tu mandaste duas, vai três, né? Isso. Está certo, está certo, está certo, está certo. Portanto, a prisão dela aí, debochando da polícia, dizendo que é acostumada a ser presa pela polícia federal. Essa polícia federal realmente já prendeu um bocado de vagabundo. E no outro dia é solto. Mas a culpa não é da polícia. Não é das polícias. A culpa é da lei. Eu volto a falar, não adianta. Não vamos bater na polícia. A polícia faz um trabalho bonito, investiga. Tem um inquérito. O negócio é a lei, a lei, a lei. Aí depois que chega na caneta do doutor juiz, ele... Tchau. Quem é que pode mudar? Depois que o juiz dá uma canetada. Não pode. Não adianta não. É Brasil. Ó, hein. Daqui a pouco, está solta. É Brasil. Brasil. Muda a tua cara. Quero ver quem fala para a gente ser feliz. Brasil. Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Hein? É Brasil. Muda a tua cara, Brasil. E eu...